E aí rapazes, tudo bem com vocês? Aqui tá falando o Patife, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, manos! Hoje estamos aí jogando Rainbow Six de leve, mano! Tá rolando muita coisa esse final de semana aí no canal. Vocês viram, né? Não preciso nem falar, mano, eu vou jogar sabe do que? Black Ball! Enfim, né, mano? E aí eu tomei o puto com o Rainbow Six. Vou lançar real mesmo. Eu fico o dia inteiro, o dia inteiro, cantando essas malandras, assanhadinhas. Porque só que é brau, só que é brau, só que é brau, brau, brau. Por que que eu fico o dia inteiro cantando? Porque você abre o Rainbow Six e começa a tocar essa música. Aí eu fui jogar o TTS e pau no meu rabo, né? Porque não tem ninguém jogando o TTS. Então assim, tô puto. Mas vambora. Mais uma gameplayzinha aí. Chato, né? Mas os caras já começam reclamando já. Mas é um padrão dos meus vídeos agora. Todo vídeo eu vou começar falando mal de alguma coisa. Escolham aí. O seu trabalho agora é nos comentários. Escolher alguma coisa pra eu falar mal. E aí, Patife? Vamos falar no chat. Falar no chat pra ele pensar que é fake. E aí, suave? Vamos ver. Vamos ver se ele vai botar uma fé que sou eu. Ou se ele vai me dar TK. Não sei, né? Sempre que eu tô assim, engraçadinho, os caras me trolam. Esses malandros, engraçadinho, só dá TK, dá TK, dá TK, dá TK, dá TK, desculpa. A culpa não é minha. Ai, meu Deus. Vambora. Beleza. Garagemzita, não. Save. Vamos subir, deve estar lá em cima. Oxi. Tá não. Tá meio. Ok. Nossa, eu tô com a sense, mano. Caralho. É 2 FPS, velho. É Rainbow e é Tarkov, mano. E os dois têm a sensibilidade completamente diferente. Nossa, que aflição, mano. Faltam 10 segundos. 5 segundos. Calma aí. Vá até a localização da bomba e desative-a. Vamos mandar aqui, ó. Escudão, show. Ah, nasceu no lugar certo. Olha que bom. Então, mano, eu já vou botar uma pressão monstra. Essa é a real, tá ligado? Sente. Pronto pra detonar. Vamos também. Ah, para a gente ficar descabelado hoje, é porque eu acabei de tomar banho, mano. Você vai morrer. Pô, o castor vai ajudar. Alça pão. Alça pélvis. Alça pélvis. Ah, vamos aí, vai. Tá tudo fechado? Sério? Drone ativado. GG. GG. O deletivador está ativo. Proteja-no a todo custo. Carga colocada. Sente, sente. Sente. Vem, abre. Abre, abre a portinha, abre. Vai, vem um pezinho. Eu só quero um pezinho ali, vai. 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 Vai, põe o pezinho, põe o pezinho ali embaixo, vai. Pezinho. Eu fiz uma kill na carga, moleque. Eu fiz uma kill na carga. Mano, acabou o vídeo por aqui. Deixa o seu like. Espero vocês na próxima. Kill na carga, meu parceiro, 2019. É por isso que vocês me assistem? É por isso, porque eu sou arrombado. Ai, meu Deus. Isso foi muito errado, mano. Caraca. Ai, eu sei o que eu vou jogar, velho. Eu não estava esperando isso, não. Eu não estava esperando essa. Vai, vamos de Valky, vamos brincar um pouco. Oh, mano. É por isso que vocês me assistem, que eu faço essas bostas, velho. Ai, caralho, viu, mano? Muito bom essa. Muito bom, muito bom. Proteja as bombas. Ai, que bela kill. Que bela kill. Eu estou muito feliz, sério. Já ganhei, já ganhei o dia, mano. Já ganhei o dia, velho. Nossa, eu não preciso de mais nada. Posso perder todos os rounds agora. Acabou. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Não precisa ser nosso, mas para. Para. Eu só estava esperando o pezinho chegar, velho. Caralho, como eu amo o Castle, mano. Por favor, galera. Joguem mais de Castle. É muito legal. Caralho, mano. Nossa, faz muito tempo que eu não mandava uma dessa, né, velho? Que coisa gostosa, mano. Sério. Zoar, sabe? Tipo, nossa. Fazia muito tempo que eu não tinha uma ideia dessa. Parabéns. Bela câmera, Patife. Rodando o carregador novo. Dispositivo ativado. Obrigada. Os caras estão de meme. Só pode, mano. Qual que é a ideia, velho? Não caiu. Ah, não. Meu Deus. Ah, tomei. Abusei, abusei. O maluco cravado, velho. Eu devia só ter dado um tiro e tirar da cara, né? A cogzinha cravada, ó. Olha. Exatamente onde eu pus a cabeça eu tomei, velho. Mas o meme é real. Slash dronou, ele está parado lá, velho. Na portinha ali que eu estava acampando. Opa, não vai não, não vai não. Não, eu não parto aqui mesmo. Eu pensei que estava trolando, velho. É um Ash na escada. Zofia e Slash ali. Zofia entrando, abrindo a portinha. Sou eu mesmo, querido. Vambora, vamos ganhar. Zofia dronando também. Se for lá, dá para pegar os dois dronando, hein? Na portinha. Tem dois dronando ali. Os dois parados. Pinguei até. Slash rushou, Slash entrou. Slash entrou na escadinha. Zofia entrou atrás. Está amarela? Isso, amarela. Espera, amarela. Me matou. Boa, levou a Zofia. O Slash eu não sei. O Slash está lá. O Slash está lá. Olha, pinguei a... Tem outra junto com ela. Fios está junto com ela. Puta, sério? Tem mais um ali, cuidado. Se quiser tirar a cara, tem câmera na garagem, mano. Valeu. Boa. Ai, ai. Sério, mano. Que partida mesmo de caralho. E se eu não tivesse trollado ali, se eu tivesse segurado, esperado ela certa, eu ia ter pego os dois no drone, velho. Eu podia sair e passar uma lambida neles. Tudo bem. Eu vou perder, cara. Porra, vamos não, mané. Preciso ganhar, velho. O vídeo ficava bonito. Eita, o Buddy ficou bravo, moleque. E aí, o que eu vou jogar? Nem sei, mano. Então já, vou ligar o modo hard. Ah, aí sim, meu filho. Vambora. Eu estava indo dormir. Buddy, Buddy. O que você está latindo, mano? Eu estava indo dormir, né? Aí me deu um estalo. Eu falei, mano, acho que eu vou jogar um rainbowzinho. Vou gravar um videozinho. Aí eu vim aqui só abrir. Essa partida era para brincar mesmo. Então, olha o estado do meu cabelo, né, mano? Vou dar armado. É porque eu lavei, né? Sequei, aí ele fica assim, mano. Ele fica bravo. Ó. Isso quando ele não cai assim, né? 5 segundos para inserção. Iai, iai. Agora ficou razoável. Ok. Vambora, vai. Bota o shield. Tem que jogar sério, né, mano? Tá legal brincar, mas chega. Cheguei, sabe? Estou no meu limite aqui. Onde é que você está, mano? Tá, mano. Tá, mano. Nem fudendo, velho. Esse mesmo maluco, mano. Esse maluco joga muito, velho. Putz, eu não sabia que o escudo do Blackbeard estava... Nossa, velho. Eu nem vi, mano. Estava onde? Atrás do balcão ali, no centro da recepção. Porra, mano. Ainda bem que eu fiz aqui o na carga, hein, velho. Por favor, gente. Vamos só ganhar, hein. Porra, dói, mano. Caraca, velho. Vou, faço aqui o de carga. Começo outro round de metendo... Eita, nada. Não lembro, né? Abriu. Boa. Acima, cima, cima. Acertou um tiro e não matou, velho. O desativador está seguro agora. Ah, já deixa ela levantar, porque ela levantou com um de vida. Putz, que merda. Boa, plantamos. Putz, plantou. Tem que ir lá no desativador, senão eles vão defusar, velho. Putz, que merda. Nossa, aqui jogou muito, aí. Não fiz o plantão. Esquerda. Boa. Boa. Nossa, jogou muito. Foi um pentakill, não foi? Foi. Jogou fino, meu garoto. Aí sim. Nossa. Ligou mesmo, ligou, ligou, ligou consagrado. Liguei. Ligou, ligou. Está de borrachuda aí, moleque. Você é louco? Vambora, mano. Estou brincando, hein. Vambora. Cara, defesa. Vou fazer outra de valk, porque deu certo, mas eu trolei, tá ligado? Se eu tivesse jogado sério... Não, mas eu não consigo, velho. Na partida que eu fiz aqui, o de carga exotérmica. Em 2019, irmão. Não dá. Você não pode esperar que eu jogue... Vocês não podem esperar que eu jogue sério essa partida. Sério. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? Agora é só brincar. Mas não, eu vou caprichar nesse round aqui, porque eu fiz dois rounds meio cocô. Então, vamos tentar caprichar nesse aqui. Já garantei a vitória. Ninguém ganhou defendendo. É a nossa hora, certo? Put. Put. Aí trolei. Aí trolei não. Aí fui trolei. Aí a parada é a seguinte. Eu vou ter que meter uma... Caralho, velho. Não consegui um desternidor não, velho. Com a mira muito dura, tá ligado? Cinco segundos de contato. Os inimigos localizaram a bomba. Acabaram ter uma ideia. Apenas uma brincadeirinha. Nova gravação? Ok. Policionando as toxinas. Quarente reforçada! Tomei costas de baixo, hein? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá ali, tá armado. Tem Ashe em cima do meu corpo. Ai. Sledge lá, Sledge lá. Passei, matei. A Ashe tá no chão lá. Ele veio levantar. Não, Ashe. Matou não, cara. Embaixo, embaixo, embaixo. Tá aí, tá aí embaixo. Tá aí. O outro tava lá também. Boa time, jogaram muito. Foi incrível, viu? Manda um salve lá, Patinho. Um salve lá no videozinho show, mano. É nóis. Tamo junto, man. Aí, ó. Fatinha da Ashe. Foi uma boa partida. Deixa o seu like, que merece. Esse vídeo merece aí. Estoura de like, hein? Taca o dedo, deixa o comentário. É nóis. É, Patinho. Um beijo. Eu sou teu fã. E tchau. É nóis, querido. Tamo juntas. Obrigado.